O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz de tua gente odeia Em outras pedras, sei que igual não há O teu brasão, Jesus, olha a tua história Na altivez da rama do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vibra em cada emoção O que importa é o ideal de vitória Pois para nós não serás sempre campeão Meu tubarão time de tantas glórias És uma força do norte ao sul Venceu fronteiras e já fez histórias Tua camisa branca e azul És o orgulho de uma cidade Que se formou na era do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vibra em cada emoção E o que importa é o ideal de vitória Pois para nós não serás sempre campeão O fruto do fim da igual ак실 able Que podem ser misses Jakarta vibra em cada criança Pois para nós 안 올 As convid Oppos a起ar As convidiggling Dilometri あとrain Que podem ser Conquid Não Sin E A K Mer perpend